Olá, investidor! Neste vídeo eu vou trazer uma análise gráfica do Ibovespa, com a tendência no longo prazo e no curto prazo, incluindo, é claro, uma previsão com base na análise gráfica de qual que vai ser a movimentação para este ano. E, com base na análise, eu vou trazer um preço-alvo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento, ok? Faça suas próprias análises e tire sua própria conclusão. Aqui eu estou trazendo apenas uma análise minha, mas eu não sou analista, então eu não posso recomendar nada. A análise gráfica de longo prazo. Aqui nós podemos ver que ela tem uma LTA, linha de tendência de alta, onde, quando o preço toca nessa LTA, ele tende a voltar a subir, onde isso aconteceu em vários momentos e ele se estabeleceu, essa linha de tendência de alta, desde 2003, que foi tocando, tocando, tocando. E aqui, em um momento adverso da economia brasileira, a recessão, chegou a cair até embaixo e, nesse momento aqui, é uma excelente oportunidade de compra, porque logo depois acabou voltando para dentro. Aqui, na crise de 2020, em um momento de grande volatilidade, chegou a cair abaixo. Sim, em momentos de grande volatilidade no mercado, ele pode acabar fugindo um pouco da análise gráfica. Foi esse caso aqui. Então, a análise gráfica não acerta 100% das vezes, mas, se a gente fizer uma boa análise, acaba acertando a maioria. O que acontece? Voltou a subir, descansou na linha de tendência de alta e pegou impulso para voltar a subir forte. Atualmente, a bolsa caiu forte, chegou até a LTA de longo prazo, deu uma descansada e, atualmente, está voltando a subir. Na análise de curto prazo, nós conseguimos ver exatamente as duas linhas. Ah, inclusive, aqui na linha paralela, nessa linha aqui de cima, quando o preço toca nela, ele normalmente tende a corrigir, a voltar a cair. Como aconteceu aqui no início de 2020, como aconteceu aqui no ano passado, enfim. Na análise gráfica de curto prazo, nós conseguimos ver que ela é mais de perto essa tendência, que ela teve de queda. Tocou aqui embaixo, na linha de tendência de alta e de longo prazo, essa daqui. Voltou a dar uma recuperada, depois caiu de novo e voltou a subir com força. Aqui está se formando, na verdade, já se formou um padrão gráfico conhecido pelos analistas como fundo duplo. Ou W, também conhecido. Por quê? Olha aqui, ó. Você está vendo que começou uma pernada de baixa muito forte aqui nessa queda, deu uma recuperada e depois voltou a cair. Formou dois fundos aqui embaixo, formou um meio. Está vendo como está formando um W? A tendência gráfica agora é o quê? Depois de rompido esse eixo central aqui, esse meio, a tendência é que o Ibovespa recupere toda a queda que ele teve, podendo chegar até aqui os 130 mil pontos novamente. Porém, é claro que é provável que não nessa velocidade como ele tem vindo nesses últimos dias. Porque o Ibovespa, ele não consegue se manter vários dias numa tendência de alta muito forte e seguidas. Ele precisa o quê? Ter um momento para descanso. Que é quando ele dá uma leve corrigida por alguns dias, para pegar um fôlego e voltar a subir de novo. Então, é provável que não vai atingir os 130 mil pontos nessa mesma velocidade aqui. Ele vai dar um descanso, provavelmente, até o eixo, esse patamar aqui do eixo que é onde tem o suporte mais forte, que é onde o preço tende a se segurar mais. O suporte é basicamente onde vai ter mais compradores, entendeu? Então, o preço tende a se segurar mais ali. Enfim, o preço-alvo que nós podemos ver pela paralela da LTA, que é basicamente a linha aqui de cima, aqui nós podemos ver melhor, aqui em cima, a linha de cima, onde normalmente o Ibovespa chega, toca e volta a cair, com base nessa linha, nós conseguimos traçar um preço-alvo de 128.500 pontos. Ok? Isso aqui de uma maneira saudável. É claro que o padrão de fundo duplo da análise gráfica lá, acaba apontando que tem potencial de atingir os 130 mil pontos novamente. Um stop-loss mais curto, que seria onde? Uma proteção que nós poderíamos fazer para caso ocorrer uma reversão de tendência e voltar a cair. Onde? Justamente aqui, nessa região ali, onde sofreu um pouquinho para romper, e depois pegou mais força e voltou a subir. Aqui, nesses pontinhos acima aqui do eixo. Lembra do eixo do W? Então, aqui seria um bom ponto. Mais precisamente, nos 109.500 pontos, seria um bom patamar para posicionar um stop-loss. Stop-loss, para quem não conhece, é quando você deixa programado uma ordem e é marcado quando o preço do ativo que você está negociando, no caso o Ibovespa, cair até esse patamar. Se cair até esse patamar e romper para baixo, a sua posição é automaticamente vendida. No caso, stop-loss, você perde um pouco da sua posição, um pouco do seu lucro. Mas, para que serve o stop-loss? Para, no caso de uma queda generalizada do mercado, você não perder ainda mais. Ele já te stopa ali e você perde só um pouco. Para quem gosta de investimentos um pouco mais longos, eu sugeriria um stop-loss nos 99.900 pontos. Que é aqui, abaixo desse fundo duplo. Que já se provou um suporte muito forte. Esse suporte aqui, mais precisamente, ele se segurou nos 100.000 pontos. Então, eu coloquei 99.900, porque rompido um pouco abaixo dos 100.000 pontos, a tendência é que ele caia até esses patamais aqui mais baixos, de pelo menos uns 95, 96.000 pontos. Que é o próximo suporte mais forte do Ibovespa. Espero que o vídeo tenha ajudado. Se sim, eu quero que... Eu espero... Eu peço que deixem o like e se inscrevam no canal. Eu trago novos vídeos todo dia, e eu estou sempre tentando melhorar a qualidade do canal, e trazer conteúdo que vai agregar a vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!